A arma de fogo não é brincadeira. Procure uma entidade séria, uma entidade com respeito ao cidadão, ao atirador, como CTA Clube de Tiro, para que você realize seus procedimentos. Há mais de 14 anos no mercado, hoje o único do Norte e Nordeste, que funcionam 24 horas, sem gambiarra, sem fio descascado, sem pegadinha. Além disso, dispomos de 130 colaboradores para lhe atender da melhor forma possível e quem estiver filiado agora em janeiro vai poder utilizar mais duas estruturas que estão sendo inauguradas ainda esse ano, que é a BR-232 CTA Arena e CTA Santa Cruz pelo preço de uma anuidade. Além disso, fazemos todo o ciclo. Nós temos o Shopping Atirador com armas somente pronta entrega, garantimos o menor valor do estado de Pernambuco, dividimos tudo em 12 vezes sem juros e à vista que você tem ainda 10% de desconto. Então venha para o melhor. Imagem bonita de se ver aqui, uma parte da nossa frota armamentista 2022 vem com tudo e nós vamos brilhar aí nesse país que deve se manter conservador com fé em Deus. Imagem bonita de se ver aqui, uma parte da nossa frota armamentista 2022 vem com fé em Deus.